Estamos discutindo aqui planejamento de fiscalização proativa. Nós, como Câmara de Especialidade de Engenharia Elétrica, nos atenhamos a tentar trazer academia para nós, para poder dialogar, para tentar otimizar os currículos escolares, para que esses egressos consigam vir com uma expectativa e que essa expectativa seja correspondida pelo sistema com fé e crê mútua. E o grande fechamento, o chave de ouro, é a nossa outra proposição das mega-operações nacionais, de fiscalização preditiva, corretiva e a nível de auditoria em empresas a nível nacional. E a certeza de um ano melhor e muitas mudanças positivas estão vindo por aí.